Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu acho que há mais uma coisa que está sendo um nome, mas como você quer dizer, é um nome que você quer dizer. O que é a sua opinião? 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 Eu quero dizer que sobre isso. E depois estamos��rendo com as pessoas que estão criando as pessoas. As pessoas que estão criando as pessoas que estão criando as pessoas que estão criando as pessoas. O que nunca acontece? O que é o que é o que é o que é? 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 E aí, o que é isso? 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 O que é? 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 O que é?